Alguns idols de K-Pop se envolveram em situações que não deixaram seus fãs particularmente felizes, chegando ao ponto de serem boicotados e até de terem protestos pedindo as suas saídas dos seus grupos. Nesse vídeo, eu vou contar sobre alguns idols odiados pelos seus próprios fãs. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e deixar um like e um comentário embaixo. Quando o Super Junior decidiu sair do seu hiatus de dois anos desde o lançamento do seu último álbum lá em 2015, os fãs estavam ansiosos para tudo, exceto para o retorno do Sun Min. Em junho de 2017, os elfes afirmaram que não apoiariam mais o Sun Min e solicitaram que ele fosse removido do grupo ou pelo menos das próximas atividades. Desde 2014, os fãs estão insatisfeitos com o Sun Min por não compartilhar detalhes da sua vida pessoal como seu namoro. Quando a sua relação com a Kim Saon veio à tona, os colegas tentaram acalmar os fãs, mas Sun Min permaneceu em completo silêncio. A revelação dos seus planos de casamento logo após o escândalo de namoro causou ainda mais tumulto, pois a data que ele escolheu coincidia com as atividades importantes do Super Junior no Japão. Uma petição para remover o Sun Min do grupo ganhou muita força em 2019 e a SM prometeu considerar as opiniões dos fãs. Segundo eles, anos de negligência com o público o levaram a revoltas, culminando na petição em 2019 para sua remoção junto com o Kanin devido a controvérsias passadas. O Kanin, também do Super Junior, enfrentou várias polêmicas ao longo da sua carreira. Ele foi acusado de agressão em uma briga de bar em 2009, o que levou a se afastar temporariamente do grupo. Além disso, ele teve acidentes de carro por dirigir embriagado também em 2009 e 2016, resultando em duas suspensões do grupo. Em 2019, após polêmicas contínuas até de agressão física contra sua então namorada, ele deixou oficialmente o Super Junior. Fãs pediram a sua saída devido a esses problemas, culminando em diversos boicotes. Suas ações geraram debates e divergências entre fãs e o público até os dias de hoje. Em janeiro de 2020, o Shin do Exo surpreendeu seus fãs ao anunciar o seu casamento e a gravidez da sua futura esposa. Embora muitos o parabenizassem, alguns fãs coreanos se opuseram fortemente e fecharam mais de 15 sites de fãs em protestos. Pouco tempo depois do anúncio do seu casamento, uma fã base conhecida como XOL Ace divulgou uma declaração coletiva exigindo a remoção do Shin. Eles alegaram que ele prejudicou a imagem do grupo e as suas escolhas egoístas diminuíram o nome do Exo. Na verdade, essa visão foi predominantemente compartilhada pelas XOL coreanas. Uma vez que os fãs internacionais se uniram para tentar manter o Shin no Exo, demonstrando o total apoio às suas escolhas e à sua vida particular. O protesto do XOL Ace em frente à SM falhou miseravelmente. No final das contas, a maioria dos XOL ainda acreditavam que o Shin é um membro muito valioso para o Exo e estão felizes por tê-lo no grupo. Apesar de algumas fãs radicais ainda tentarem a sua remoção até os dias atuais. O Kuan Jin, ex-guitarrista do Anne Flynn, enfrentou uma grande reação negativa depois que usuários de uma comunidade online o acusaram de assediar fãs. Além de seduzi-las, namorar a administradora de sites fã bases e realizar outras ações controversas. Várias pessoas alegaram que ele vivia flertando com elas, dizendo inclusive que ele pedia que elas largassem seus namorados. Depois que isso foi revelado, muitas fãs do grupo começaram a boicotar as atividades do Kuan Jin e exigiram que ele deixasse a banda. Não muito tempo depois, ele realmente deixou voluntariamente o Anne Flynn. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de deixar o like e um comentário embaixo para você me ajudar bastante. É só isso e até a próxima.